Em Nova York, uma das maiores e mais movimentadas cidades do mundo, um americano se sentia solitário e deprimido. Mas ele resolveu anunciar o número do telefone. O telefone dele nos postes da cidade acabou com o problema. Veja na reportagem de Ula Rocha. Colado no telefone. É uma ligação atrás da outra. E há seis meses, Jeff estava mergulhado numa baita dor de cotovelo. Levou um fora da namorada e entrou em depressão. Sozinho, numa das maiores metrópoles do mundo, o ator decidiu sair às ruas e pedir ajuda. Colou nos postes da cidade o próprio número de telefone, na esperança de fazer pelo menos um amigo. Em poucos dias, não deu mais conta do recado. Oi, Jeff. Meu nome é Amanda. Eu sou do Brasil. Vou voltar para um pouco. Jeff recebeu 70 mil telefonemas do mundo todo, oferecendo conselhos, inclusive de brasileiros. O mais incrível conto americano é ter recebido ajuda de investidores de Wall Street, mendigos e até de detentos que ligaram de dentro da prisão, falando para ele não se desesperar. Aqui em Nova York, a gente brinca que é difícil conhecer um novaiorquino. Muita gente do mundo todo vem para cá estudar ou trabalhar, mas a cidade tão cosmopolita e liberal pode ser cruel para quem está sozinho. Se é difícil fazer uma amizade, que dirá encontrar um namorado. A experiência de Jeff provou o contrário. Fez pelo menos 20 amigos de verdade e descobriu que as pessoas estão sim dispostas a se conectar, mas não só teclando. O americano deu a volta por cima e recomenda. Peça ajuda quando precisar, em Nova York ou em qualquer lugar do mundo. Peça ajuda quando precisar, em Nova York ou em qualquer lugar do mundo.